A irmã dele, tudo bem que é nada absurdo, mas ela basicamente drogou ele de propósito para ele não ajudar a Alya, o plano dela ser executado, a irmã dele. Caramba, mudou a expressão totalmente. É difícil ter certeza qual é a real versão dela, porque ela tem muitas faces, né? Tem aquela face idiota, que ela mostra para o irmão dela, que ela age como uma completa idiota, ela é uma ciscom doida, e tem aquela emula no colégio, que é a felizinha certinha, e tem agora essa meio vilã aí, mas é ela mesma, ou não? Ela está querendo só ajudar ela, não precisa, porque ela quer dar uma ajudinha para ela, tipo, para levar mais a sério, porque senão ela vai levar na bunda. Ela basicamente iria manter o irmão em casa, para ela poder ter essa conversa aí com a Alya, assim, senão ela vai levar na bunda. Agora, isso é um doido, mas ela vai levar na bunda. então, eu não vou levar para você a ela. Tchau.